Música Música E com a sorte que tens Uma grande mulher Em casa Porque senão Porque senão Oh tu com a sorte que tens Uma grande mulher Em casa Pois não ieres de dançar Tua voz em casa Havias de dançar a sua música Achas que me custas manchar Um amigo que às tantas da noite Me manda mensagens vivendo O amor fica comigo Achas que me custas manchar Também um amigo que me amarrote O meu vestido Tal como os filhos que tudo o rato passam Às vezes penso Em fazer-te o mesmo assim Se eu sentir o que eu sinto na pele Mas quando a raiva passa Eu me lembro Eu não sou assim não E com a sorte que tens Uma grande mulher Em casa Porque senão Porque senão Oh tu com a sorte que tens Uma grande mulher Em casa Porque senão Ias de dançar A tua música Havias de dançar A tua música Essa grande mulher Se canta Ela vai embora E quando ela vai embora Ela não Volta mais E quando ela vai embora Ela não volta mais para ti E com a sorte que tens E com a sorte que tens Uma grande mulher Em casa Porque senão Porque senão E com a sorte que tens Uma grande mulher Em casa Porque senão Ias de dançar A tua música A vias de dançar a tua música Tem sorte Tem sorte Tem sorte Tu tens sorte Tem sorte Tu tens 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 sorte